Fala moçada, mais uma questãozinha para a gente estudar. Questão 63, ainda no cargo de investigador de polícia, estamos no bloco de 111 questões cobradas pela Polícia Civil de São Paulo. Um dos parâmetros utilizados para indicar a qualidade de impressão de uma impressora ligada a um microcomputador, é conhecida como DPI, Dots Per Int. Já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Por isso a importância daquela planilha que eu liberei para vocês, vou deixar o link aqui também, para fazer o filtro e estudar por matéria. Escreve lá impressão, você vai ter um curso completo de informática por conteúdo. Você estuda por conteúdo, filtra lá e complementa os estudos. Eu não vou aprofundar demasiadamente aqui, vou explicar alguns conceitos, mas para que você fique fera realmente, é importante que você pegue as 111 questões, agrupe por categoria e monte o seu curso ali, totalmente voltado ali para aquela disciplina. Então em relação à impressora, a gente já falou muito sobre jade tinta, tôner, cores, padrões de cores, falando sobre qualidade, já tem muita coisa aí para trás. Dá uma revisão aí no material, quem tem comentado então, dá um Ctrl F e localiza. Quem não tem, vai ter anotado a mão, né? Que dá um trabalhinho aí para você. Vamos lá então, está falando sobre qualidade de impressão. Qualidade de impressão. DPI é um termo em inglês, dot per inches, inches é polegada. Se é qualidade então, é pixel por centímetro? Não. Caracter por polegada? Também não. Página por segundo? Página por segundo é velocidade que ela solta folhas, né? Não é qualidade da impressão. Pontos por polegada? Olha, dots. Dot. Dot é o que que é, pessoal? É ponto. Dot. Anota aí. Dot. Dot. BR. Já viram? www.com.br. Dot é ponto. Dot ponto. P é p, mesmo. Per. Per. Inches. Polegada. Dot. Per inches. Pontos por polegada. Ah, professor, isso é muito difícil, é inglês e tal. Não tem nada difícil. É só você anotar o conceito. É só isso. Em questão de impressora, eu tenho artigo de graça. Se procurar no site aí, acha. Tô outro completinho explicando isso, né? Mas, tem que dar um trabalhinho, né? Tem que correr atrás. É muito simples. Aqui, ó. Dots per inch, em português, ponto e polegada. É um dos parâmetros mais usados para aferir a qualidade de impressão. Nessa questão, além de exigir o conhecimento da sigla, poderia ser analisadas alternativas e eliminar algumas questões, que não se relacionam com o aspecto de qualidade de impressão, que é o que ela traz. As letras C e E abordam a velocidade da impressão. Desse modo, caberia análise mesmo do conhecimento. Tem que ter um conhecimento técnico. Não cabe chute. Gabarito dessa aí. Letra D. Na próxima questão, uma questãozinha de Word. Te espero lá. Forte abraço. Até mais.